Pessoal, nesse momento aqui, a gente não sabe onde está o Jean. Vamos procurar o Jean aí, cameraman. Bora procurar o Jean. Procurando o Jean. Lançamento aí da Disney. Procurando o Jean. A gente aproveita e vai mostrando aí todo o espaço da feira aqui. Eu tô com uma saudade cara, uma saudade tremenda da Espopato. Isso aqui me lembra um pouco a Espopato. Não sei cara, eu não vou baixar. Eu não vou baixar o homem. Eu não vou baixar o figura. O Tadeu. Olha onde está o Jean, Tadeu. Nem ele sabe. Vamos filmar até achar. E essa parte eu vou acelerando o negócio. É uma zia mesmo, né? É uma culpa do Ano ali que vocês perderam. O pai, é uma culpa do Ano. Filho, é uma culpa do Ano, pai. Ah, é aí, daí.